E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram aqui no canal, que é o que você acha de estudar escalas usando padrões melódicos? Eu acho muito bom, acho muito bom. Para quem não sabe, padrão melódico na escala é quando você, ao invés de você tocar a escala indo e voltando, você faz alguns desenhos com as notas. Em vez de fazer isso... Você faz algum movimento e repete esse padrão. Transforma esse movimento diferente em um padrão e repete. Por exemplo... Eu fiz isso. Em vez de ir e voltar na escala... Então, isso é um padrão. Por que eu acho que é bom estudar a escala assim? Primeiro, por que eu acho que te ajuda a decorar. Então, enquanto você está estudando a escala e você vai aplicando padrões, você já decora a escala de uma forma diferente do que só ir e voltar. Segundo, por que você exercita os dedos e melhora a técnica. Então, você cria um padrão e você obriga a fazer um movimento diferente do que só ir e voltar. Aqui eu só fiz e dei volta. Se você fizer um padrão... Você vai fazer movimentos diferentes, né? Vai treinar a mão esquerda e a mão direita. Aqui eu tenho que treinar a mudança de cordas e treinar um movimento que não é tão simples como ir e voltar. Então, enquanto você estuda a escala, você vai treinando a técnica também. E outro motivo é porque os padrões vão servir como elementos para você criar os seus solos. Ou criar, ou quando você for tirar algum solo que já existe, muitos solos são criados usando alguns padrões. Então, vai ficar mais fácil de você tirar se você já conhecer. E como fazer os padrões melódicos? Tem alguns que já são bem comuns, mas você pode inventar os seus. Um exemplo aqui, um bem comum. Eu vou fazer a escala de Lá maior. Então, eu vou fazer um padrão assim, ó. Tocar a primeira nota. Tocar a terça. Depois, tocar a segunda nota. Tocar a terça dela. Depois, tocar a terceira nota e a terça dela. Vai ficar assim, ó. Esse é um padrão bem comum. Vou mais perto aqui. Para voltar, a mesma coisa. Toca essa nota. Pula uma. Depois, toca essa nota que foi pulada. Pula uma e toca aqui. A dificuldade aqui é nessa corda aqui, ó. Porque tem que fazer uma pestainha. Não é que tem que, né? Dá para fazer assim, né? Mas eu prefiro fazer assim que aproveita o dedo. Outro bem comum é fazer em quatro notas, ó. Depois começa pela segunda. Começa pela terceira. Depois começa pela quarta. A voltar é a mesma coisa. Fiz quatro notas. Começa pela segunda. Segunda. Começa pela terceira. Se você quiser a tablatura, isso aqui entra no grupo que tem o link aqui embaixo e me pede lá. Outro exemplo de um padrão. Fiz isso, ó. Então eu acho muito bom estudar a escala usando os padrões, respondendo a pergunta. Mesmo se você souber escalas mais simples, também é a mesma coisa. Você pode usar padrões, por exemplo. Se você souber só isso, ó. Entra a tônica, né? Você pode usar padrões aqui, ó. Fazer de três notas, ó. Bem comuns também. Toca a segunda nota. Toca a primeira nota. Grupo de três, ó. Um, dois, três. Depois é essa aqui, ó. Ou outro, ó. Vou tocar assim, ó. De dois. De duas cordas. Essa com essa. Depois esse lado com esse. Depois esse lado com esse. Você vê o que aconteceu? Eu toquei aqui. É assim, né? Toquei essas duas notas. Sempre fui fazendo uma pestaninha, né? Depois essas duas notas. Depois aqui, ó. A escala é essa com essa, né? Depois essa. Vou aplicar em cima de uma base aqui. Quer ver? Quer ver? Vou fazer outro desenho. o que eu fiz antes, ó. Claro que na música você não vai fazer tudo assim repetido, né? Você vai usar sua criatividade. Usa alguns elementos. Depois faz uma variação. Mas, como exercício, você estuda assim, né? Ou o outro. Olha. Olha. Pode fazer na horizontal também. Horizontal. Vou criar aqui, ó. Ou pode ser em uma corda só. Ou em duas. Eu vou fazer em duas aqui, ó. Eu vou usar esse mesmo de quatro notas, ó. Um, dois, três, quatro. Depois começa pela segunda nota. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí eu vou fazer a mesma coisa um pouquinho pra frente. Só que respeitando as notas da escala. Então vai ser tudo em lá maior. E você pode inventar. Pode fazer só em uma corda. Como você quiser. Aí quando você já estiver com mais prática você pode misturar os desenhos, né? Pode fazer um formato aqui um formato aqui e correr. Eu vou fazer um pouco mais no horizontal. Eu criei. O padrão é esse, ó. Ligado, né? Mas você pode inventar o que você quiser. Aí pra treinar sempre que você for aprender uma escala nova você aplica os padrões. Aplica o padrão que você já sabe na escala nova que você tá aprendendo. E deixa um comentário aqui embaixo no vídeo dá um like entra no grupo que tem um link aqui também e se inscreve no canal. Até mais. Tchau.